Música Vamos embora meninos Olha meu irmão, gosto de facto de tudo De ti que estava lá Do calo é tudo escuro, escuro, escuro Escuro mesmo faz mal Fico muito mole na cama a sonhar Sonho com a praia de galinha Com a praia de galinha Esse meu sangue usa a história de galinha A história como fiz foi a primeira vez Na noite dos tempos, muito tempo faz Ainda ria escola, ainda era rapaz Na noite ao caminhar pela praia de galinha A lua se enalou-me, a rainha de francês Francês com a mãe, mulher filha dela A filha por resídua não brincava com ninguém Música Oh my gosh!